Kai, como que foi estrear com esse grupo, né, nesse sul-americano? Ah, estrear foi uma estreia muito difícil. As duas equipes se estudou bastante, foi um jogo bastante pegado, complicado, mas minha estreia acho que foi muito boa. A equipe também ajudou, passou confiança, o Ramon passou muita confiança para poder jogar. Eu acho que nem é muita pressão, porque a maioria dos jogadores jogam profissional, é acostumado com esse tipo de torcida, mas jogar contra essa seleção foi muito difícil. As duas equipes se estudou bastante, agora é ver o que o Ramon tem para falar e ir bem no próximo jogo. E o último jogo contra o Paraguai, né? O Brasil busca essa primeira colocação do grupo ou já está pensando um pouco na próxima fase? Não, claro, o Brasil sempre busca a primeira colocação.